Ela se envolvete que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Bem desce o bumbum Vai mexe o bumbum Bem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vem com o bumbum